Opa, 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 pessoal, acabamos de chegar aqui nas cachoeiras do Chichalala. Isso aqui tá pronto. Olha a coisa linda, meu. Olha aí. Uau. Olha aí. Que maravilha! Fala aí, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Cantor SJ e nesse momento eu tô no município do Cuvango. Hoje eu vou levar vocês a conhecerem um ponto turístico aqui do município do Cuvango. Então, venha comigo. Vambora, venha, 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 venha. A moto já tá preparada pra sairmos daqui. E vou lá, galera do YouTube. E aí, galera, a gente está pronto pra partir pra mais uma jornada. Vambora, vambora, vambora. Obrigado. Deixa-me pensar aqui no meu lugar. Gachi. É nó. É nó. Aproveitamos parar aqui numa loja de conveniência pra poder comprar alguma coisa pra gente cozinhar assim que a gente chegar lá no local turístico. Vamos entrar aqui nessa loja pra ver se a gente encontra alguma coisa pra levar pra cozinhar. Vamos levar macarrão. Dois pacotes, né? Ya. Macarrão. Mais um quê? Mais uma lata de conserva. Isso é o quê? Isso aqui tá bom. Vamos levar carninha de vaca. Acho que é suficiente. E já aproveitamos também para reabastecer a gasolina da moto. E é desse jeito que a gente faz aqui em Angola em todos os locais onde não há posto de combustível. tem sempre jovens a comercializar gasolina em bidons de um litro. Deixa aí nos comentários será que no lugar onde você mora também existe candonga? Não fica pra trás o caminho em frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África Pessoal, paramos aqui pra descansar um pouquinho Não é fácil andar sentado aqui Olha aí Não é fácil não é fácil andar sentado aí é muito difícil a bunda a bunda que é seu Johnny como é que é? É uma grande viagem Tá cansado, né? Bem cansado Fogo Netilson, tá cansado? Bem cansado bem malo Não é fácil não é fácil andar sentado diretamente no ferro é difícil Condutore motorista E aí, pariu a gente tá tá nice Tá nice, né? É Daqui a mais uns minutinhos estamos lá Mas é pá É meu maçã Tá ligado? Pessoal, estamos aqui na estrada número 280 a estrada que liga a cidade de Menongue Covango e a cidade da Matala Precisa o tema Mãe Purcha o seu trato hoje Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é frente Vou te mostrar África Vem conhecer África 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 Pessoal, acabamos de chegar aqui nas cachoeiras do Tichalala aqui no município do Tuvango Vocês já podem ouvir o barulho, né? Olha aí Vamos lá chegar pra poder mostrar pra vocês como é que é Depois de muito tempo na estrada Na verdade não é tanto tempo assim Só que andar nesse veículo não é nada fácil Olha a coisa linda, meu Uau! 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 Olha aí Uau! Uhul! Olha aí pessoal Coisa maravilhosa Que maravilha! Gente Venham visitar aqui as cachoeiras do Tichalala Chegamos Sacana Vamos pular aqui Ah Meu É muita água pessoal Parece que é chuva Vai me molhar todo Parece que é chuva Uau! Uau! Opa! 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 Tá no arco-íris Não tô a ver o arco-íris Oi? Ah, tô a ver agora Lá no fundo tem um arco-íris Tô a ver Só que ele desaparece Começou aqui Foi pra lá Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África Purchase your track today Purchase your track today Então é isso aí pessoal Que vocês viram A cachoeira Do Chichalang Agora a gente tá muito cansado Vamos aproveitar agora Pra montar a nossa tenda Pra descansar um pouquinho E acender o fogo Pra fazer uma comidinha Você fica comigo Até o final do vídeo Ok? Vamos embora Vem comigo Não fica pra trás O caminho é a frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África O fogo já está aqui Bem ardente Agora vamos fazer o nosso macarrão Para os brasileiros que falam macarrão Para nós angolanas a gente fala Esparguete ou simplesmente massa Fazer a nossa massa com carninha Carninha conservada Venha, venha com esse jota Cabo verde a nuvem Venha, venha com esse jota São Tomes e venha Venha com esse jota Todo mundo venha Venha com esse jota Venha com esse jota O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é a frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é a frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vem conhecer África Vem conhecer África Enquanto a comida cozinha A gente aproveitou pra relaxar Aqui na floresta Sentir a brisa Sentir o ar puro Venha com esse jota Purchase your track today Purchase your track today Chama-se massa com carninha Sua cita é pronta Sua cita é pronta Sirvam-se Chico, Chico Devagar, mano Devagar Pessoal, estamos aqui a deliciar A massa com carninha Ah, isso tá uma delícia Depois de muito tempo na estrada Comer é a melhor coisa que a gente pode fazer Depois de ver essa maravilhosa cachoeira que tá aqui Comer é a melhor coisa que a gente pode fazer Hum, pessoal, vocês não imaginam Essa comida Essa comida tá uma delícia Ah, com esse jota Não tem como não ficar uma delícia Tá uma delícia, né? No ponto Tá no ponto? É lá Isso é mais importante Já estamos aqui a saborear Olha o que eu achei aqui, pessoal Um castelo Olha aí, gente Olha esse castelo Uau Isso é um castelo de formigas, né? Não Castelo de salalé ou formigas ou o quê? Salalé Isso é uma obra de arte, meu Uma obra de arte Litilson Uau É da tua altura, Litilson Ei É da minha altura, primo É da tua altura Depois da comida deliciosa A gente aproveitou Para apreciar a beleza Das cachoeiras do Tchitalala Mais uma vez E sentir a brisa Sentir aquele ar fresco Vai Uma delícia Vem o caminho e a frente Vou te mostrar a Africa Vem conhecer Africa Vou te mostrar a Africa Vem conhecer Africa Vem conhecer Africa Vem conhecer Africa Vem conhecer Africa O São Vicano Venha Venha com o SJ Brasileiro Venha Venha com o SJ E todo mundo Venha Venha com o SJ É isso aí, pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Nesse momento Estou nas cachoeiras Cachoeiras do que? As cachoeiras do Tchitalala Aqui no município do Cuvango Aqui no sul de Angola Espero que você tenha gostado Não esqueça Deixa o joinha aí E se inscreva no meu canal Até o próximo vídeo Foi Nós vamos ficando por aqui Estreco S, J F, J F, J F, J J F, J F, J Tchau, tchau